Boa noite a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lopela Vianueva. Desde já eu agradeço as inúmeras ajudações que recebo dos meus inscritos. Não é muita coisa, mas com certeza quem de fato faz isso tem um certo carinho e apreço pelos conteúdos deste vlog. No interregno da minha ausência, eu soube de um comentário que envolve o canal Victor Helios e também o Cicat Non, o tal do Matheus Tibúcio, a respeito de um suposto debate que envolve política. Vocês sabem que a minha nova temática do vlog realmente é não mais falar sobre o assunto, mas tão somente por acidente. Ou seja, quando a questão da religião envolve a política, digamos assim. E mesmo assim eu ouvido o máximo essas questões e esses comentários. E o Matheus Tibúcio colocou a seguinte questão, que segundo ele, porque realmente eu não dei muita importância, eu não dou muita importância ao vlog do Matheus Tibúcio, eu sinceramente nem vejo o conteúdo dele. Mas enfim, ele colocou a seguinte questão, se dentro de uma perspectiva política católica é lícito ou então é válido votar no presidente Jair Bolsonaro. Sinceramente, eu acho que é um dilema completamente estapafúrdio e eu penso que nenhum católico tem a menor obrigação moral de votar no Bolsonaro. O problema muitas vezes da direita brasileira é que tal como a esquerda, eles criaram uma mistificação ideológica de si mesmos. Nós não temos que analisar a direita pelo que ela prega, nós temos que analisar a direita pelo que ela faz ou o que ela fez nesses últimos quase quatro anos de governo Jair Bolsonaro. Porque esse pessoal se prende a uma retórica ideológica que não condiz com a realidade dos fatos, em todos os sentidos. Não adianta essa retórica de defesa da vida, sou contra o aborto, sou a favor da família, blá blá blá, quando na verdade a direita brasileira, ela representa aquilo que de fato a esquerda sempre denunciou em várias direitas políticas. Ou seja, que a retórica conservadora é hipócrita, porque no fundo, no fundo, esse pessoal não acredita nela. Ou no máximo, a instrumentaliza para fins políticos que são inidôneos. Eu poderia até parafrasear, e claro que muitas pessoas não vão gostar, o próprio Karl Marx e muitos outros filósofos afirmando que a ideologia se reveste de uma aparência, de uma justificativa que escamoteia certos interesses que muitas vezes nem sempre atendem aos anseios do que se é pregado ideologicamente. Então, eu penso que essa preocupação estapafúrdia que se criou, nós temos que voltar no presidente Jair Bolsonaro porque ele é contra o aborto e o PT é a favor do aborto. Olha, recentemente, o Jair Bolsonaro sancionou um projeto de esterilização, reduzindo a idade de 25 para 21 anos E ainda, a pessoa que quer fazer a laqueadura, no caso a mulher, ou então o homem que quer fazer a vasectomia, se eles forem casados, um conchige pode fazer a revelia do seu próprio companheiro ou da sua própria companheira. O Jair Bolsonaro sempre defendeu o projeto de esterilização eugênica da população pobre. Ele sempre fala, olha, nós temos que diminuir a população. E é interessante que a direita brasileira critica a esquerda justamente porque as políticas da esquerda querem controle populacional. E olha só na cara de vocês, católicos, vocês ficam esse papo de dilema político de que a esquerda é o mal maior. Não é o mal maior. Eu não vejo o bolsonarismo e o petismo como o mal maior ou menor, mas sim como malis distintos. Mas que na prática acabam se enverendendo pelo mesmo caminho. O caminho da destruição do país, da ruína do país. A direita brasileira inventou uma retórica que não é em nada diferente da esquerda. Em nome desses supostos ideais, em nome desses estereótipos ideológicos, vale tudo. Vale legitimar qualquer tipo de patifaria. Não foi o PT que acabou com a Lava Jato. Não foi o PT que deu passe livre para que a corrupção se tornasse institucional de novo. Veio do próprio governo federal isso. Com a colaboração do governo federal. As pautas políticas conservadoras, entre aspas, foram completamente traídas pelo governo Bolsonaro. Ele desmoraliza as pautas políticas conservadoras. Será que alguém não percebe isso? E não percebe a gravidade disso? Mas é aquela história. Com o tanto que não se legaliza o aborto, tudo pode. O governo pode mentir na época da pandemia. Pode falsear dados. Pode inventar que cloroquina cura mais do que vacina. E que depois compra as vacinas. E ainda estigmatiza as vacinas que compra. E assim sucessivamente. Nisto, vocês não são diferentes dos bolchevistas. Não são diferentes dos fascistas. Mas, nos métodos que revelam que, em nome do poder, vocês são capazes de fazer tudo. Quer dizer, todas as merdas que o Bolsonaro faz, ele sempre tem o tapa-sexo do mal menor. Por mais que ele acumule males e mais males e mais males. Por mais que ele possa até arruinar o país. Não. Mas a esquerda sempre terá o monopólio da maldade. Vocês não percebem que isso é uma manipulação grotesca da realidade? Uma manipulação cínica? E por que eu, como eleitor católico, Eu aceitaria essa farsa? Só porque eu sou contra o PT? E a proposição que a direita tem que fazer? Ela não tem proposição alguma. A proposição é simplesmente um bando de gente safada, pilantra, Que catalisou esse discurso. E que agora todo mundo fica nessa idealização romântica, Como na verdade são bando de patifes. É isso que acontece. É uma palhaçada isso. Você pode ser o canalha que for, você pode ser o bandido, você pode roubar o Estado. Você pode ser um católico provida, Que até ontem, Estava dizendo que a pandemia não existia. E que matou 700 mil brasileiros, praticamente. Arredondando, claro. Mas é óbvio, você tem um discurso conservador, pronto, você está redimido. E em que ponto isso é diferente de um comunista, Que em nome de uma sociedade linda e maravilhosa, mata milhões de pessoas? Qual é a diferença entre um fascista, que também tem os seus ideais nacionalistas radicais, extremistas, Ou então até mesmo o nacionalsocialismo, que matou milhões de pessoas em nome da raça eleita? Os esquemas ideológicos, a forma como eles se constroem, são muito parecidos. Então por que a gente vai ter que votar entre levar um tiro no pé, e um tiro na mão? Eu não vejo diferença. A diferença talvez, é que a direita ainda é um pouco amadora, E a esquerda ela já está um pouco versada. Mas também a esquerda quando teve acesso, As rédeas do poder, Ela também era inexperiente, Até certo ponto, e depois ganhou a malícia. E é assim que funciona essa questão política. Então, para um católico, Esse dilema é completamente relevante. Ou melhor, a relevância moral, Se pauta pelo fato, De que nós temos que manter a nossa integridade moral. Que na verdade, Esse discurso de que o mal menor, Está sendo a legitimação do mal maior. Porque não existe autoconsciência em torno dessa análise. Existe simplesmente, Uma tentativa, Sempre maliciosa e capriciosa, De redimir todas as sacanagens da patota que se diz conservadora. É essa retórica que na prática, O Matheus Tibuço sustenta. Eu não sei se ele se deu conta disso, Mas isso é evidente, Isso é óbvio. Então, por que a gente vai participar dessa farsa? Porque você é contra o aborto? Você acha mesmo que um governo que, Legaliza a laqueadura na cara dos católicos, Um governo, Que mostra desprezo pela igreja católica. Desprezo total. É aquela história. Os católicos que puxam o saco do Bolsonaro, Eles sempre tem aquelas migalhinhas, Aqueles farelinhos, sabe? O presidente da república não foi capaz de visitar o papa, No dia da canonização da irmã Dulce. Ele não foi capaz de fazer isso, De fazer essa caridade para vocês, católicos. Aí vocês caem nessa farsa, Nessa lorota, De que o Lula é o pior de tudo. Não é. Eles são piores cada um a sua maneira. E esse governo mostrou-se um desastre, Em todos os sentidos. É um governo completamente inescrupuloso. Aí eu pergunto, Por que? Os católicos tem que vender a alma. Por que? Porque você gosta de discurso conservador? Porque você gosta de ouvir lorota conservador? Porque você gosta de ouvir essa retórica, Que não condiz com a realidade? Que o Mateus Tibuço se engane, Porque, evidentemente, Ele é uma pessoa jovem e imatura, Vá lá. E eu não nutro nenhuma simpatia pelo Mateus Tibuço, Porque ele não gosta de mim. Ele também é uma pessoa perigosa. E alguém me pergunta, Se eu vou debater com o Mateus Tibuço. Muita gente que fica desafiando-me, Achando que eu tenho que prestar conta para qualquer pessoa, É um tipinho desocupado, Que, no afã de não fazer porcaria nenhuma, Acha que nós somos gladiadores, E ele tem que ficar se divertindo lá com o pão e o circo. Eu não me presto a esse tipo de papel. Eu mesmo, por hora, Não estou interessado em debater com o Mateus Tibuço. Para mim, é irrelevante. Até o dilema me parece irrelevante. Eu penso que, hoje em dia, Os dilemas católicos são outros. São muito mais importantes do que a política. O catolicismo de internet, Em geral, Evidentemente que existem exceções, E exceções muito honrosas, Mas em geral, É um catolicismo capcioso, Politiqueiro e safado. E farisaico. Eu mesmo já pensei, Várias vezes, e não foram poucas, Em cair fora. Por quê? Porque nós estamos numa época Em que, se você tiver um pensamento Minimamente dependente, As pessoas são capazes de te destruir. Não que eu tenha perdido dependência, Muito pelo contrário. Mas, sinceramente, Se é para debater com as paredes, Se é para pregar no deserto, Se é para conversar com o burro de carga ou com a pedra, Então é melhor que o burro de carga Acredite nas suas idiotices e dane-se. E daí? Eu não vou mudar o país. Eu não vou salvar a alma das pessoas. Eu não tenho esse poder. Então eu penso mais ou menos isso. Independentemente do resultado das eleições, Eu confesso, Eu me desinteressei completamente. Porque eu acho que nós teremos Mais quatro anos de aflição, Seja com Bolsonaro, Seja com Lula. Aí tem gente dizendo, Como é que você pode comparar Lula e Bolsonaro? Claro que eu comparo. O problema é que vocês veem a realidade Pelo discurso ideológico. Vocês não são diferentes dos fanáticos petistas. Porque também eles acham Que eles têm lindos ideais E portanto isso é parceria para fazer qualquer tipo de porcaria. É essa a lógica. A mesma coisa. O mesmo modus operandi de pensamento. Como já dizia Jean Paul Sartre, O inferno são os outros. Nunca somos nós. Esse é o posicionamento do Tibuço e de muitos outros. O inferno são os outros. O PT detém o monopólio da maldade E nós somos os santos, lindos e maravilhosos. Depois desse governo vergonhoso Que foi o governo Bolsonaro. Eu jamais votaria no Lula. Eu não tenho a menor ilusão com a política brasileira. E eu penso que o problema do Brasil É muito mais profundo até do que a política. Porque é o problema da alma do brasileiro. É um problema espiritual já. É um problema moral. É um problema ético. Não é política que vai mudar. Quem acha que o Brasil vai mudar somente com a política Esqueça. A política já está apodrecida. É preciso outros caminhos Para se mudar até mesmo a política. Essa visão de que nós vamos resolver tudo pela política É, na prática, uma visão materialista. Uma visão falsa. Porque, perceba uma coisa interessante. Uma coisa bem simples. Como é que a classe política brasileira foi toda para a cadeia? Foi pela classe política? Não. Foi pelo judiciário. Simples assim. Foi pela promotoria. Foram certas instituições funcionando. E olha que nem sempre funciona. A gente sabe que o judiciário brasileiro é uma tristeza. A gente sabe que a promotoria e a procuradoria Também são outras tristezas. E assim, sucessivamente. Porém, quando funcionou alguma coisa Quando alguém se prestou a fazer alguma coisa Não enveredou pela política. Muito pelo contrário. E mais além. E quando o pessoal da Lava Jato Moro, Dallagnol Se meteram na política Eles se ferraram. É simples. Será que não é tão óbvio isso? Eu não vou perder meu tempo com o Matheus Tibúrcio. Me desculpa, mas Eu tenho coisas muito mais importantes a fazer. Eu já cansei De muitos desses debates. Esse debate não leva absolutamente em nada. Simplesmente um espetáculozinho Para meia dúzia de desocupados Para gente que quer Briga, treta E na verdade deveria culpar mais com as suas famílias Deveria culpar mais com os livros Ou qualquer outra coisa. É isso que eu penso. Então meus amigos, essa é a minha resposta com relação A esse projeto. E desde já Eu agradeço ao Victor Helios Pelo menos Porque eu acho que o Victor Helios Faz um trabalho interessante Eu agradeço pelo convite Mas deixa pra lá. Eu fico até pra próxima. Um abraço.